Esse vídeo é para falar um pouco dos processos de pareamento e conexão desse controle genérico que eu comprei no AliExpress, que é o Wireless Controller. Ele veio com um manual em inglês. E nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como a gente pode fazer a conexão desse aparelho num aparelho Android ou num computador. Vamos lá! Para o computador, a gente tem o modo cabeado e o modo Bluetooth. Eu tenho um dispositivo aqui de adaptador Bluetooth. Ele está conectado aqui no meu computador. E aí como eu faço para fazer essa conexão? Primeiramente, o dispositivo aqui está desligado. Pressionei o botão A, pressionei o botão Home. Por 3 segundos diz o manual. E aí ele tem 4 luzes. Acendeu essas duas luzes do meio. A partir daqui, eu vou para o computador. No computador, eu venho aqui no ícone de Bluetooth. Adicionar um dispositivo Bluetooth. Ele abriu esse menu. Então eu venho aqui em adicionar dispositivo Bluetooth. E apareceu aqui, Gamepad. A partir daqui, o dispositivo está conectado e pronto para uso. E as luzes no dispositivo em si se fixam. Elas param de piscar. Com o Gamepad ainda conectado. Eu vou só demonstrar um pouco aqui. O emulador de Super Nintendo que eu tenho aqui, que é o Zestness. Vou mostrar que ele está funcionando bem. Eu venho aqui em Input. Tem a conexão aqui que pode ser de Keyboard ou Gamepad. Que é o Keyboard ou o Controller. Vou fazer aqui a configuração das teclas. SetKiss. Para cima. Abaixo, para a esquerda, para a direita. O Start. O Select. O A ou B. E por aí vai. Ele está detectando muito bem as teclas. E está fazendo a configuração à medida que eu estou utilizando aqui o controle. Quanto a conexão cabeada, ela é bem mais simples. Ele vem com esse cabo USB tipo C. E a gente conecta aqui na parte de cima do controle. Vem que eu estou com a mão só. Eu vou conectar aqui a outra ponta do cabo do computador. E ele já conectou. Ele fica com essa luz piscante aqui. Sobre o modo cabeado. No manual, se fornece a informação sobre dois modos. Eu não entendi muito bem a diferença entre eles. Mas eu vou repassar como você altera do modo padrão para o modo D. O modo padrão seria o X Input. E o segundo modo seria o D Input. Então, para você trocar entre esses modos. Você, primeiramente, precisaria estar com ele ligado aqui no cabo. Ele está no primeiro modo, no X Input. Então, está piscando só o primeiro LED. Então, você vem no botão mais e no botão menos. E pressiona eles por 5 segundos. E aí, ele altera para essas duas luzes do meio. Ele está no D Input agora. A partir de então, nesse modo D Input, eu notei que ele funciona bem no meu emulador de Super Nintendo. Vindo novamente aqui para a janela da X Input, o controle inicialmente, no modo dele, não está funcionando. Mas aí, você pressiona Home. Ele vai para a tela cheia. E você opera tranquilamente. E, creio que seja assim para qualquer um dos dois modos. Vim aqui, já posso fazer toda a navegação na Steam. Para mim, está fácil da Steam. Bom. Pode, a gente pode fazer da seguinte forma. Pressiona ao mesmo tempo a tecla mais e a tecla on. O controle vai piscar com essas duas luzes da direita. E a gente vem aqui na configuração do Bluetooth do celular. E vai aparecer, ó. Que macro. Você vai emparelhar. E agora, as luzes pararam de piscar. Elas vão ficar paradas. E pronto. Agora você pode utilizar no seu dispositivo Android. E aí? O que você achou desse GamePad? Responde aí nos comentários. Eu, sinceramente, achei meio frágil. Mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu!